Nem que sei quem o Botafogo vai ficar lá. Pega o Cruzeiro em casa e na última rodada pega o Inter fora. Se eu não me engano é essa sequência do Botafogo. Se o Palmeiras ganhar é campeão. O Palmeiras pega quem, tu lembra? O Palmeiras pega o Fluminense. E é verdade, o lance do Entrega. É. Tá ligado que tem a história do... É, que o Palmeiras entregou, né? A torcida torceu, né? Oi? É, por aí. O Fluminense... Ah, mas tá certo. Maluco é o Fluminense jogar agora essa última rodada com... Teve um... Alguém comentou assim no Twitter. Mentira que o Cano se machucou. O homem que eu olhei eu falei, cara, tá maluco. Ele machucou ontem, ele sentiu. Olha isso. O Samuel Xavier já sentiu no outro jogo. Cheguei com o Sub-20, cara. Foda-se. Não vai cair mais? Então beleza. Bota o Sub-23 e bota os caras pra treinar, fazer jogo treino. Obrigado? Tá maluco, mano. Eu acho que ele vai dar uma poupada até pelo gramado sintético, que é uma parada que preocupa. Eu não acho que machuque mais assim. Não tem essa evidência científica toda. Ah, o Suárez não joga em gramado sintético. Luizito Suárez. Luizito Suárez. Se fosse jogo no Engenhão, ele não ia jogar. Tu tava nesse jogo? Tu foi, né? Eu fui ver Botafogo e Grêmio lá em São João. Eu também fui. Pô, muito triste, cara. Muito triste, velho. Quando eu tava... Tu viu o jogo da onde? Tu viu do campo ou tu viu da social? Da social. Eu tava no social também. Se soubesse, eu ia te mandar no zap. Eu tava ali gravando, cara. Muito triste. Quando rolou um empate, eu já via um monte de gente chorando, assim, do meu lado. O quê? O que é isso? Eu vi antes. Botafogo fez três a um na primeira bola, na segunda. Eu falei, pô, beleza. Acabou já. Tava andando zoando meus amigos Botafoginhos. Eu falei assim, vocês são bons de pé frio. É só ouvir no jogo que o Botafogo ganha, não sei o quê. Meu irmão, tomou três a dois. Um desespero coletivo tomou conta do ambiente. O ambiente ficou pesado. Sim. Tu dava pra pegar o ar assim pela mão, mano. Eu olhava assim, eu tava na tela meio uca, né? Se eu olhava pra baixo, tinha gente com a mão na cabeça, desesperada. Gente com a ameação do choro. Eu falei assim, cara, não é possível. Quando empatou, eu já olhei pro lado assim. Não, mano, tipo assim, três a dois. Eu falava todo mundo chorando. Eu falei, gente. É tu ver como é que o torcedor conhece o próprio time. Não merece isso. Tu vê como é que eles conhecem. Tipo assim, tomou o três a dois, eu tinha certeza se o Grêmio ia virar. Eu falei assim, não, pô, tá tranquilo. O Botafogo já já vai achar mais um gol. O Grêmio vai vir pra cima. Porra nenhuma. O time parece que se aprendeu a jogar bola, mané. Mano. Que loucura. Muito triste, cara. Eu queria que o Botafogo ganhasse, mano. Eu também. Queria. Ah, de repente, talvez o Atlético Mineiro ganhe, pô. Tem chance. Se o Palmeiras perder e o Atlético ganhar, empata. Eu só o Fluminense fazia a boa. Imagina, velho, que o Atlético Mineiro campeão na última rodada. Que loucura que vai ser esse campeonato brasileiro, mano. Cara, o brasileiro... O ultrapassado, o Filipão, né? É. O brasileiro mais doido dos últimos... Ah, teve o jogo do Galo que eu fui fazer na Copa do Brasil. E lá na Arena MRV, é muito colado. O estádio é maneiro. Tá caraca. Tudo foi. É maneiro. Galera falou que é o estádio mais tecnológico do Brasil. Eu não achei isso tudo, não. Eu achei muito maneiro. Porque tu... É assim, tu vai entrando nivelado, né? Quando tu chega, tu tá na metade do estádio. Ali tem as cadeiras, tu desce, aí é o estádio. E tem a arquibancada em cima, tá ligado? Aí, pô. Eu cheguei lá, achei maneiro. E é muito perto. A estrutura me lembrou um pouco a Neonquímica Arena. Um vidrinho e tal, separando. Aí, beleza. Aí, tá lá, tô vendo. Cara, é tão perto, tão perto, que o maluco tava xingando o Filipão o jogo inteiro. O Filipão virou e mandou o cara calar a boca, pô. Sério? É sério. De rolê, assim, né? Tem isso no meu vídeo. O maluco xingando, xingando. Aí, pô, para, pô. Caralho. Falei, caralho. Esse jogo ganhou o Atlético, ganhou esse daí? Ganhou. Foi o Atlético e o Santos. E o Filipão mandou o cara calar a boca. Mandou calar a boca. Pô, vai, vai. É o maluco ficou felizão. Ficou felizão, ele. Acabou ele. Pô, filha da pô, filha. Caraca. O Filipão falou comigo, mano. Rindo vagaralho. Falei, esse cara gosta de chamar atenção, mano. Ah, porra. Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, tão expulsando. Então, vai, me ajuda aí. Tchau, tchau, tchau.